Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai, hoje é um dia muito feliz. Eu tô no meu lugar preferido. Você aí sabe qual é o meu lugar preferido, sabe? É claro que é a cujinha. Hoje a mamãe vai fazer pra mim chuquinho de uva e também de laranja. Você aí, gosta de chuquinho de uva, gosta de laranja, gosta? Ah, se você gosta, escreve aqui pra me chamar. Mas você é novo aqui no nosso canal, né? Então não venham a nossas bagunças. Se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho pra você receber todos os vídeos legais. E não esquece do nosso like, hein? É isso mesmo, amandinha. Hoje nós vamos aprender a fazer suquinho de laranja e de uva pra nossas babies. Eu vou usar essa máquina aqui. Eu tenho essa maquininha aqui super legal que pode fazer várias coisas. Pode fazer chá, chocolate, caputino, café e café com leite. Mas hoje nós vamos fazer suquinho. Pra fazer esse suquinho, eu vou precisar de corante alimentícia na cor violeta pra fazer o de uva e na cor laranja pra fazer o suquinho de laranja. Eu vou precisar também de um pouquinho de água pra fazer o nosso suco. E eu vou colocar o suco aqui na mamadeira da Amandinha pra ela poder beber depois. Eu vou começar abrindo bem aqui pra poder colocar os ingredientes. Eu vou começar colocando a aguinha. Colocar bastante porque a Amandinha adora suco. E agora eu vou colocar algumas gotinhas do corante laranja. Eu vou colocar quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Agora eu vou colocar a tampinha bem aqui. A maquininha tem esse botãozinho que a gente vai apertar e o suquinho vai sair bem aqui embaixo. Vou pegar a mamadeira da Amandinha. Vamos tirar a tampinha e abrir a mamadeira da Amandinha. Agora é só colocar a mamadeira bem aqui embaixo e apertar o botãozinho aqui. E agora temos aqui um suco de laranja bem delicioso. Aposto que a Amandinha vai adorar. E vamos lá, Amandinha, beber. É calmo, mamãe. Já que eu vou te demorando muito. Então vamos lá, Amandinha. Vamos beber tudinho. É calmo. Ah, que delícia. Isso que é vida boa, mamãe. Ah, meu Deus, é um guento. Devagar, Amandinha. Tá quase acabando, Amandinha. Ah, que delícia. Chega, Amandinha, acabou. Ah, mamãe, agora você faz o outro, mamãe. Tá bom, vamos fazer o outro. Então vamos lá, saindo mais um suquinho pra Amandinha. Agora de uva. Um pouco de água. Vamos colocar aqui. Agora eu vou usar corante alimentício na cor violeta. Eu vou colocar cinco gotinhas. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou fechar a nossa maquininha de suco. Vamos colocar aqui a mamadeirinha. E agora é só apertar aqui pra ver o suquinho saindo. Hum, meu Deus do céu. Suco de uva. Ai, eu adoro suco de uva. Pronto. Já está cheinho, Amandinha. Agora é só pegar aqui e colocar a tampinha. Deixa a mamãe colocar aqui a tampinha. O suco já tá bem gostoso, Amandinha. E bem geladinho também, hein? Ai, a xin que eu adoro. Pacha pra cá, mamãe. Então vamos lá, Amandinha. Deita aqui quietinho pra você poder tomar o seu suquinho. Ai, quando a mamãe me deita aqui, eu já achei que a felicidade tá chegando. Amandinha, você é terrível, né? Toma aqui seu suquinho. Abre a boca. Ah, toma já. Ah, mamãe. Hum, hum, hum. Hum, hum. Quase acabando, hein, Amandinha? Hum, hum. Ai, ai, que delícia. Ai, ai, lutei meu buço. Mamãe, tem mais? Claro que não, Amandinha. Já chega. Ah, então tá bom. Mas meu buço tá tão seco, eu tô tão feliz. E você aí que acha? Você mesmo que tá tomando um suco aí gostoso. Não esquece de dar nosso like. Porque só quem dá like recebe vídeos novos. Ah, eu acho que agora que eu já enchi o buço, eu vou te dar uma pestana. Boa noite. Ai, ai. Pensa numa criança neném de verdade. Que vai ter um dia de spa relaxante. Ei, você aí. Você, por acaso, assim, já teve um dia de spa, um dia de pincheja pra você relaxar. O quê? Você não me conhece? Então, porque você não é minha criança. Se você não é minha criança, corre aqui pra se inscrever no meu canal. E também ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Senhorita, nós vamos começar colocando essa faixinha aqui no seu cabelinho. Que é pra não sujar, tá bom? Tá bom. Coloca assim, né? Porque meu cabelo não é oi de pástico, não, hein? Meu cabelo é de verdade. Tá bom, senhorita Amanda. Eu já sei. Hum, tá pensando que vai me chamar de cabelo de pástico? Pra começar cuidando da sua pele, eu vou colocar rodelas de pepino nos seus olhos. Que é pra descansar os olhos e tirar as olheiras. E aí, dona mocha, eu não tenho orelha não, meu olho não. Eu tenho joinha. Mas pode colocar. Se é bom, faz bem pra mim, então coloca, mocha. Tá bom, senhora Amandinha. Vamos colocar aqui. E aí, pronto. Agora você fique bem descansada e pense em algo bem legal. Algo bem legal é muito fácil de pechar. Ai, papinha de molango. Ai, papinha de malacuzá. E a de ervilha, então. Ai, meu Deus, quando a mamãe faz lajonha. Ai, meu Deus, e quando também tem fizelante. Senhora Amanda, agora eu vou lixar as suas unhas. Pra gente poder cuidar também dessas unhas. Tá bom, dona mocha. Vai, Amanda, abaja. Vamos lixar unha por unha. Pra ficar bem bonitinho e quadradinho. Você gosta de quadradinho? Eu gosto de ficar que coisa, mocha. Eu gosto de ficar linda. Tá certo, dona Amanda. Prontinho. Agora vamos pra outra mãozinha. Vamos lixando bem. Pra gente poder aplicar o esmalte na sua mão, dona Amanda. Ei, dona mocha. Não é dona Amanda. É que ancha, neném, de verdade, baby. A leve, a mandinha, bagunchinha e joiuda. Tá certo, então. Quantos títulos você tem. Eu vou tirar os seus sapatinhos. E você estica a perninha. Pra você ficar mais confortável. Tá bom? Tá bom, dona mocha. Eu vou ficar confortável. Prontinho. Assim já está bom. Vamos lixar também esses peizinhos. Ai, tá a farinha no costo, dona mocha. Seus olhos já estão bem descansados. Agora eu vou aplicar em você uma outra máscara, hein? Tá bom, dona mocha. Essa máscara aqui, ó. Você não pode ficar se mexendo muito. Não pode falar muito pra ela não estragar, tá bom? Tá bom, dona mocha. Eu fico caçinhadinha. Eu vou colocar aqui assim, ó. Pra máscara ficar bem presa. Tá bom, dona mocha. Agora vamos cuidar dessas unhas. Essas unhas vão até combinar com o seu vestido. Você vai ficar bem bonita. Dona neném, criança de verdade, zuiú da mandinha. A outra mão. Ai, tá geladinha assim, mate, hein, dona mocha? É geladinha assim mesmo. Pronto. Agora eu vou colocar a senhora um pouquinho sentada. Tá bom, dona mocha. Vem cá, vamos apoiar com esse travesseiro. Tá certo. Porque nós vamos fazer um spa nos seus pés. Hum, spa nos meus pés. Que coisa chique. E para o spa dos pés da neném de verdade, criança Baby Alive, a mandinha zoiuda, eu vou usar essas bolinhas aqui que são super relaxantes. A gente vai colocar aqui nesse spa dos pés. Vou abrir aqui. Essas bolinhas são tipo órbens. Aquelas bolinhas que a gente coloca água. Olha só. É só colocar um pouquinho de água e ela fica bem relaxante nos peizinhos. Vamos colocar as bolinhas. Todas as bolinhas. Deixa eu tirar aqui do saquinho porque elas grudam um pouco no saquinho. Mas já já vão sair todas as bolinhas. Vamos lá, bolinhas. Vamos sair. Prontinho. Opa! Tá difícil de tirar essas últimas três bolinhas, mas eu vou conseguir. Pronto. Vou pôr uma bolinha aqui em cima. Agora é só acrescentar água aqui. Vamos colocar água. Pronto. Vamos esperar essas bolinhas crescerem um pouquinho para o spa ficar melhor. Agora as bolinhas já estão prontas, dona Amanda. Você pode colocar os seus peizinhos aqui e relaxar. Deixa eu tirar essa parte aqui. Pronto. Pode relaxar, dona Amanda. Ai, relaxar muito. Me interessa que eu ando tão estressada, sabe, dona mocha? Ai, eu imagino, né, que você anda muito estressada. Comendo muita papinha dá muito estresse. Pois é, é verdade, sabe? Comer muita papinha dá um estresse tão grande. Já mesmo vindo a China um spa muito bom. Ah, entendi, dona Amanda. Eu vou colocar essas bolinhas aqui nos seus peizinhos para você ficar bem relaxada. Eu vou colocar de volta essas rodelinhas de pepino. Opa, para relaxar mais ainda os seus olhinhos. Tá bom, dona Amanda? Tá bom, dona mocha. Ai, que dia refrescante. E esse foi o dia de spa da Amandinha. Ela fez o spa dos pés. Ela também lixou a unha e pintou. Fez uma massagem super relaxante nos olhos com pepino e tudo. Mas, gente, você aí, isso mesmo. Você que tá rapando fora do nosso vídeo sem dar like. Não pode, tem que dar like aqui, hein? Ah, hoje não vai dar para dar um beijo, não, porque eu estou no meu dia de spa. Até o próximo vídeo, Kiancha. Oi, Kiancha. Você sabia que hoje tá chovendo muito aqui na minha casa? E na sua casa? Tá chovendo também? Ô, Kiancha, tá um show maravilhoso. Hoje tá chovendo e a mamãe pichija me levando o médico. Então a mamãe falou assim, Amandinha, você vai colocar uma roupa de suva pra você não pegar refiado, não ficar com a gargantinha dodói. Que roupa cheira, Kiancha? Você sabe que roupa é, Kiancha? Sim, você sabe. Quer vir aqui pra mim chamar. Ah, mas você aí, Xumê, você que tá comendo chocolate. Nem me dá um pedacinho, né? Você não é nossa Kiancha, né? Só é nossa Kiancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Olá, amiguinhos. É isso mesmo que a Amandinha falou. Hoje aqui tá chovendo muito. E eu preciso levar a Amandinha no pediatra. Então eu vou colocar nela uma roupinha de chuva pra ela não ficar dodói. A roupinha que ela vai usar vai ser essa aqui, olha. Olha que coisa mais fofa. Tem até uma capinha de chuva muito bonitinha. Eu vou mostrar pra vocês a roupinha que a Amandinha vai usar pra não pegar chuva. Eu vou colocar na Amandinha essa blusinha que tem um desenho de arco-íris. Quem sabe assim o sol não volta, né? Quando ele vê o arco-íris. Essa blusinha é de fechinho atrás assim, ó. É só colar e fica bem fofinho na Amandinha. Ela vai usar também essa sainha muito fofa. Olha só. Ela é cheia de preguinha aqui e aqui atrás também é de colar. E essa capinha de chuva mais que fofa. Olha que gracinha, gente. Ela é toda de plástico pra não molhar a Amandinha. Tem uma barrinha aqui amarelinha. No bolsinho tem também a barrinha amarela. Ela tem dois bolsinhos. Ela é toda transparente e amarela. O capuz é bem bonitinho e assim a Amandinha não vai molhar o cabelinho. E aqui é outra manguinha. Eu acho que ela vai ficar fofa. E tem que ter também um guarda-chuva, né? Pra Amandinha não se molhar mesmo com a capinha e o guarda-chuva. Esse guarda-chuva é bem bonitinho. Ele tem barquinho, tem balão, tem também aqui um patinho. Olha que fofo. E é só a gente fazer assim, ó, pra abrir o guarda-chuva. E olha como ele ficou legal. E ele fica bem grande e vai cobrir bastante a Amandinha. Vamos, Amandinha. Vamos tirar essa roupa pra botar a outra. Vamos colocar a bota de chuva. Vestindo a sainha. Você vai ficar muito fofa, Amandinha. Blusa de arco-íris pra chamar o sol. Quem sabe o sol venha, Amandinha? É, mamãe. Eu acho que ele venha, porque ele vai cortar o nome dele, né? Vai sim, Amandinha. Vamos chamar o nome dele pra ele poder vir. Vou colocar na Amandinha essas botinhas muito fofas. São galochas da Joaninha. E é pra chuva também, que assim ela não molha o pezinho. Pronto, botinhas fofas. Vamos vestir a sua capinha agora, Amandinha. Ai, mamãe, assim eu nem vou me molhar, né? Não, Amandinha. Você nem vai se molhar. Você vai ficar sequinha. Mesmo embaixo da chuva, né, mamãe? Sim, mesmo embaixo da chuva, você vai ficar sequinha. Não vai se molhar nada, Amandinha. Então tá bom, mamãe. Olha que fofa que você já tá, Amandinha. Ah, eu achei, mamãe. E eu tô protegida, né? Tá sim. Vamos proteger esse cabelinho pra não molhar. É, mamãe, que eu não gosto de molhar o cabelo, senão eu fico dodói, né, mamãe? É, você pode ficar gripadinha, Amandinha. Pronto, Amandinha. Já tá muito bem. E já tá com os bolsinhos aqui bem bonitinha. Mas, mamãe, você não acha que tá faltando nada? Nada disso, Amandinha. Hoje você não vai passar batom. Não é batom, mamãe. O que que é? Blush? Não, mamãe. É meu gadaçova. Ah, é, mamãe. Esqueceu. Pera aí que eu vou pegar, Amandinha. Olha aqui, Amandinha, seu gadaçova. Segura direitinho. Tá bom, mamãe, eu xiculo. Ai, não é pra me gambar, não, sabe? Mas hoje, assim, eu vou no tio médico e nem vou me molhar. Minha gargantinha nem vai ficar doendo e eu também nem vou ficar tuxindo assim. Ehehe, ehehe, ehehe. Ei, você aí. Por acaso, assim, teve um dia que você pegou chuva, assim, pegou fiazinha. Aí você ficou com tochinha, foi? Sim, você fez gicho, queve aqui pra mim saber. Que dia foi que você ficou com tochinha? Eu agora vou no tio médico e nem vou ficar com tochinha. Tchau, amiguinhos. Eu vou pachear lá no tio médico. Ah, você quer um beijo? Ah, mas você já deu like? Só vou dar beijo em quem deu like, hein? Vou esperar. Ai, tá chovendo tanto, mas eu tenho gada chuva e eu tenho capa. Ah, eu dei no like. Então tá bom. Um beijo. Ah, até o próximo vídeo. Mua! Mua!